TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Está no ar o TVC Agora desta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Muito obrigado por você estar sintonizado aí nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, a live bombando nas redes sociais. Facebook.com, barra cultura TVC e facebook.com, JP News MS. Eu sou Israel Espíndola e agradeço sempre a Deus por estar aqui e por você ter aberto a porta da sua casa e permitido que toda a nossa equipe leve a informação aí na sua residência. Obrigado, então, para você que está sintonizado, plugado e antenado nas ondas sonoras da Cultura FM. E vamos aos destaques do TVC Agora desta quinta-feira. Gente, hoje o programa está muito especial. Vamos conhecer a história do Lourenço. Sabe quem é o Lourenço? É, rapaz, é um rapazinho apressadinho que nasceu dentro da ambulância do SAMU em pleno dia das mães. Já pensou? Depois de dois anos o comércio se prepara para as festas juninas. Nossa, eu amo festa junina. Rapaz, quentão, cachorro quente, milho verde. Oh, coisa boa. Graças a Deus, esse ano nós vamos ter festas juninas e o comércio já está se preparando. E nós vamos conhecer lá em Campo Grande uma história de uma criança que tem paralisia cerebral e precisa pegar dois ônibus para ir para a escola, hein? Que história de superação. E, claro, hoje tem a participação dela, como sempre. Muito bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia para você e bom dia para o pessoal que está em casa nos acompanhando também. Olha só, gente, além de todas essas histórias de vida real, o TVC agora também traz promoção, oportunidades. E, olha, depois da ganhadora do carro zero, vamos mostrar um morador aqui que ganhou cinco mil reais. E no TVC agora desta quinta-feira você vai saber também. Bom dia, Israel. O pessoal tem que ficar atento aí que tem novo golpe na praça. Estelionatários estão usando a Receita Federal para enganar os contribuintes. Outras informações ainda nesta edição. Fala, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Deixa eu te perguntar, Israel. Vacina contra a Covid, primeira, segunda e terceira doses estão ok? Vacinação no sábado aqui na Central e eu vou explicar direitinho o porquê e para quem. Já, já no TVC agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. A nossa equipe veio conferir um projeto de suma importância, que é o Samuzinho nas escolas municipais aqui de Três Lagoas. Já, já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Muito bom dia para você que está nos acompanhando, Mari Verdam. Tudo bem? Tudo jóia. Além de toda a informação, a gente tem ofertas, oportunidades e o principal, Mari Verdam, que é a nossa selfie. Sim, exatamente. Muito bem lembrado. Quero convidar todo mundo que está nos acompanhando aí pela TV ou pelas redes sociais, pela Cultura FM, a mandar sua selfie aqui no 992344539. Gente, estou aguardando a selfie de vocês. Ontem você viu que bombou, né? Pois é. Estou muito feliz, viu, gente? Eu também. Adoro quando vocês participam. Eu também. Mari, fica aqui comigo então. Olha só, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar realizaram na madrugada de quarta-feira a Operação Parador 27 para coibir a exploração sexual infantil. Aqui em Três Lagoas, boates prostíbulos foram fiscalizados. A informação com o repórter policial Alfredo Neto. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar fizeram uma fiscalização em boates, casas noturnas e também prostíbulos na madrugada de quarta-feira. Seis prostíbulos foram visitados para tentar coibir o abuso sexual infantil. A operação, denominada como Parador 27, foi realizada em Três Lagoas e Campo Grande. Operação essa que também ocorreu em outros estados. Aqui em Três Lagoas, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar e os órgãos fiscalizadores da Prefeitura percorreram pontos onde se é ofertado o programa sexual e também casas noturnas e prostíbulos. Desses locais visitados, seis foram autuados, autuados por conta de erro com a documentação. Cinco não tinham documentação permitindo o funcionamento e um estava com a documentação irregular, vencida. Esses locais não tinham menores e vão ter que fazer a regularização junto com a Secretaria de Finanças e também de tributação do município para regularizar a situação do comércio. A operação visa tentar coibir a prática de abuso sexual de menores e a exploração infantil por meio de serviços sexuais mediante apagamento. Denúncias podem ser feitas no Conselho Tutelar e também no 190 da Polícia Militar. Tá, então, o trabalho do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, né, investigando aí os setores. Pois é, fazer o que? Tem que coibir aí principalmente o trabalho infantil. Vamos mudar de assunto do setor policial, vamos para o setor da saúde, porque sábado tem dia D de vacinação, hein? E a informação com ela, a Tati Simon. O decreto municipal tirou a obrigatoriedade do uso das máscaras e o acessório sumiu do rosto dos três lagoenses. Também flexibilizou uma série de atividades. Shows, festas e eventos voltaram a ser realizados. Na soma dessas duas coisas, o resultado que ninguém queria. Um aumento no número de novos casos da Covid-19 no município. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós, da imunização, nós trabalhamos diretamente com a vigilância, né, nós estamos atentos, vigilantes. Então, nós não estávamos mais fazendo ação, por quê? Porque estava realmente controlada, né, uma média de três casos ao dia que estava tendo, né, de casos positivos novos no município. Nós tivemos nesse período de uma semana um aumento aí de 55 casos, o que é pontualmente um número expressivo, porque nós não tínhamos mais. Então, isso se deve a quê? As pessoas se expondo, sem uso de máscara, muitas vezes acham que é uma gripe, é uma rinite, é o Covid, e acabam não se cuidando, acabam não usando a máscara e tem um convívio social, né, como a gente tem percebido. Então, isso nos reporta a necessidade de voltarmos uma ação no sábado, que será, então, das oito da manhã até as dezoito horas lá na central de imunização. Nesse momento que o tempo está realmente seco, nós estamos já próximos do inverno, acontecem sim as rinites, então a gente pode se confundir, achar que é ou uma gripe ou uma rinite, e acabamos aí não usando a máscara, por não ser mais obrigatória. Só que no caso de sintomas, que seja uma rinite, é importante usar máscara, é importante se manter isolado socialmente para prevenir justamente que a doença se dissemine. A central de imunização foi criada aqui na Biblioteca Municipal de Três Lagoas, no momento em que a vacina contra a Covid-19 precisava rapidamente chegar aos braços dos moradores. Mas depois, num momento mais confortável da pandemia, em que o cenário de novos casos já estava mais controlado, a central passou a ficar desativada durante a semana. E funcionava apenas em ocasiões mais especiais, em dias de mutirão. É o que a gente vai ver agora neste final de semana, neste sábado. De novo, a central vai abrir as portas para fazer a vacina chegar em mais braços de moradores aqui de Três Lagoas. A ação deste sábado vai vacinar todos os públicos contra o coronavírus. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e até os idosos podem ir ao local. Neste sábado, nós estaremos oferecendo apenas a vacina contra o Covid-19. Não estaremos oferecendo a de gripe e nenhuma outra vacina, apenas a de Covid-19. E será assim para o público desde os 5 anos de idade, a 12, que é a Pfizer infantil, e também o público adulto acima de 12 anos, nós estaremos oferecendo todas as vacinas disponíveis no calendário nacional contra o Covid-19, independente da idade e também independente se é a primeira ou segunda dose. Estaremos oferecendo todas. Na casa da quarta dose, já estamos oferecendo a pessoas a partir de 50 anos. Então, quem tiver a partir de 50 anos e não recebeu a quarta dose, pode chegar na central, que se houver o prazo mínimo de quatro meses entre a terceira, nós estaremos sim realizando a quarta dose. Quem perderá a ação do sábado pode ser imunizado durante a semana nas unidades de saúde das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. E até às 6 da tarde, nos postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e o do Vila Nova. Nos postinhos, a vacina contra a gripe e influenza também continua sendo ofertada. A procura da influenza realmente está baixa. Se as pessoas já não estão procurando nem a do Covid, que nos assustou tanto aí nesses dois últimos anos, imagina a da gripe. O que é lamentável. Por quê? Porque a gripe, ela vai vir agora. Ela vai vir com o inverno. O vírus já está aí. As pessoas ainda não estão adoecendo. Mas com a chegada do inverno, sim, estarão adoecendo. Então, é importante que as pessoas se previnam antes. A procura da gripe ainda está pequena. Nós salientamos que está disponível para todos os idosos, profissionais de saúde, crianças, a partir de seis meses a quatro anos. E também os demais grupos prioritários, como, por exemplo, professores, caminhoneiros, os doentes crônicos, além das gestantes e puéperas. Então, sábado, já deixa anotado na agenda, tem campanha de vacinação. Agora, vamos mudar de assunto e falar de oportunidades. Estou recebendo o meu amigo Lucas Rafael, da Guará Renault. Atenção você, cliente Renault. Sábado. Sábado. Ó. Presta atenção. O que vai ter sábado na Guará Renault? Sábado, dia do cliente. Guará Renault preparou uma coisa muito especial para você, cliente Renault. O quê? Checagem grátis de 40 itens do seu veículo. Opa, tem mais? Lavagem grátis do seu veículo. E ainda várias promoções imperdíveis só na Guará Renault no dia do cliente, este sábado e um café da manhã. Top de linha. Ó, então você vai lá, você que tem carro Renault, vai na Guará Renault, vai tomar aquele cafezão de patrão, vai fazer um checklist no seu carro e ainda de quebra já sai com o carro limpinho. Beleza, hein? Top. Só lembrando que são vagas limitadas para fazer essas coisas no seu veículo. É. Você tem que ligar no nosso número ou então entrar em contato pelo WhatsApp. Vou dizer aqui o número para você já agendar a sua lavagem e seu check-up grátis. Tá? Fora isso, temos várias outras promoções que só na Guará Renault você vai encontrar. Dia do cliente vai estar com essas promoções imperdíveis para ti. Trouxe até um caderninho porque é muita promoção e é difícil de decorar. O que a gente tem? Sandero S Edition 2022 já modelo 23. Um carro já atualizado com 10 mil de bônus, até 10 mil de bônus, tá bom? O que mais que a gente tem? Nova Captor 1.3 Turbo de 170 cavalos com até 14 mil de bônus. Duster, um SUV, top de linha como a Duster, a partir de R$ 99.990. Lembrando que esses dois últimos veículos, a Orochi e também a Duster, teve aí a modificação na motorização, é mais potente, é mais econômica e realmente vem com um pacote tecnológico impecável. Exatamente. Continuando, Kwid com parcela de R$ 999. E o grande lançamento da Nova Orochi, que também veio com a motorização 1.3 Turbo de 170 cavalos. Turbo. Faz atenção, turbo. E pra você que gosta de atualidade, que gosta de estar antenado, temos o lançamento também, já a pré-venda do novo Kwid 100% elétrico, o carro elétrico mais barato do Brasil. Ó, põe meu nome lá, eu quero fazer o test drive desse carro, hein? Assim que será. Porque o Renault Kwid já é o carro mais econômico do Brasil. Agora ele tá chegando na versão elétrica e não tem como a gente evitar. Não é mais questão do futuro, é o presente, veículos elétricos. Temos as bicicletas, patinetes e agora a Renault vem aí trazendo os carros elétricos cada vez mais presentes no dia a dia. Guará Renault fica onde? Guará Renault, na avenida Hanunfo Marques Leal, número 507, localizado próximo ao Cristo, não tem erro, número pra contato e pra agendar sua lavagem e seu check-up graças. Ah, pensei que você ia esquecer, rapaz. É o 67-2105-0646. 21-050646. Pode falar com alguns dos nossos consultores lá que vai ser muito bem atendido. Valeu, Lucas, Rafael Guará Renault, sabadão, como parece lá na Guará. Olha só, pessoal, o TVC Agora de hoje tá muito especial, hein? Nós vamos conhecer a história de um menino com uma paralisia cerebral que precisa pegar dois ônibus para chegar na escola. Que história de superação. E o Lourenço, hein? Eita menina apressadinha. Daqui a pouco. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 1.99,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renan? Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Imagens da rua João Carrato. Neste momento, 25 graus aqui em Três Lagoas. Temperatura tá gostosa, né? Não tá aquele calor exorbitante. E também não tá aquele frio de lascar. É, meu amigo, mas ó, a boa notícia pra quem gosta do frio, né, é que ela tá chegando. Já pra quem não gosta, pois é, já que tô falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica, né, a previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagoas e toda a costa leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Nas regiões noroeste e central, existe a possibilidade de chuvas fracas e moderada, assim como tempestades isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Só complementando ainda essa questão da previsão do tempo, né, está previsto a mudança no tempo a partir de domingo, quando a frente fria chega em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e após essa chuva vem, sim, a frente fria derrubando a temperatura. Só para você ter ideia, os meteorologistas estão aí prevendo que na quinta-feira da semana que vem, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 7 graus. Então, é bom aproveitar aí já amanhã e sábado, tirar os cobertores, pôr já para lavar, tomar um sol, porque não vai esperar para chegar terça e quarta para tirar, depois fica aquele cheiro de guarda-roupa. Ei, meu Deus do céu, hein? Vamos falar agora, pessoal, de uma história fantástica, uma criança com paralisia cerebral que mora na capital. Ela diariamente tem que pegar dois ônibus para a escola. A família vem pedindo a transferência deste aluno para uma instituição mais perto de casa. A Ingrid Rocha acompanhou essa história e tem mais informações. O Miguel foi um bebê prematuro, nasceu de sete meses e só recebeu alta do hospital quase um mês depois. Ele foi diagnosticado pelos médicos com paralisia cerebral e começou a fazer fisioterapia e fonoaudiologia com pouco mais de um ano de idade. Hoje, aos quatro anos, enfrenta mais um desafio, o caminho até a escola. Segundo a irmã, Stephanie, que assumiu os cuidados de Miguel, enquanto a mãe trabalha fora, a família não conseguiu vaga em nenhuma creche perto de casa. A matrícula foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação em uma escola mais longe. Para a gente conseguir a vaga, foi um pouco difícil. A gente conseguiu só no período da tarde. E na escola onde ele estuda atualmente não tem acessibilidade, ele só tem escada. Então, esse ano ele permaneceu na escola por a sala dele ainda ser no térreo, mas o ano que vem ele já não pode estudar mais por falta da acessibilidade. A gente vai ter que procurar uma outra escola. Tem a questão do passe público também, que a gente não conseguiu pelo fato dele ser pequeno ainda, ter apenas quatro anos. Não consegue também o passe com o estudante. Então, mesmo que a gente conseguisse um passe para ele, eu teria que cuchear a minha parte. Para a gente é um pouquinho complicado, porque a gente depende muito das outras pessoas. Tem hora que a gente tem que ir de Uber, quando não dá, o pai dele tem que pedir emprestado para alguém um carro, pedir ajuda para levar. Da casa até a escola de Miguel são dois quilômetros. E para fazer esse percurso, ele e a Stephanie precisam pegar dois ônibus. Perto de onde eles moram, tem três creches e duas escolas, sendo uma municipal e uma estadual. Nos primeiros dias eu estava levando ele de Uber para levar o andador. Até a professora conversou comigo agora recente e pediu para mim não levar mais, porque ela viu a dificuldade. Ela falou assim, ai, mãezinha, eu vi você descendo do carro com o andador e não sei o que, eu vi você vindo. É melhor não trazer, para não ter toda essa dificuldade. Ela falou, a gente dá um jeito aqui com ele. Aí eles tinham uma cadeira de roda na escola disponível e ela estava levando ele na cadeira de rodas para andar em torno da escola. Porém, a gente comunicou aos médicos e eles pediram para que não utilizasse a cadeira de roda. Porque como ele está em fase de desenvolvimento, a gente está trabalhando para que ele ande, para que ele perca o medo. É importante que ele ande realmente e como ele anda, segurando as mãozinhas dele, ele anda. Agora, atualmente, ele começou a andar com uma mão só, ainda com dificuldade, mas ele anda. Então, ele pediu para que a gente não introduzisse a cadeira, introduzisse mesmo o andador ou as mãos, colocasse ele mais para socializar com as outras crianças, porque a criança aprende vendo os outros. A Secretaria Municipal de Educação teria passado a responsabilidade de encontrar a vaga em outra instituição para a própria família, que mantém a esperança de conseguir transferir o Miguel para uma escola perto de casa. Então, a gente preferiu manter ele nessa escola e aí, do meio para o final do ano, a gente quer ver se a gente consegue, aqui mais próximo, que foi uma escola até que eu estudei e que é bem mais pertinho para a gente levar, né? Não vai ter tantas dificuldades, não precisa nem de ônibus a pé mesmo, eu consigo levar, porque é bem aqui próximo. Tá vendo? Que situação, né? Cada dia tem que superar aí essas dificuldades, de ter que ir para a escola, de não poder levar o andador aí. Que coisa, hein? Que situação. A gente fica na torcida para que este problema possa se resolver o quanto antes. Mudar de assunto e falar de coisa boa para você que está construindo ou reformando. A Todimo está completando 39 anos. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Todimo. Você pode parcelar em até 15 vezes sem juros na Todimo e o seu limite pode ser até 3 vezes maior. Imperdível, pessoal. Ouve só essas ofertas de aniversário. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Agrato de Inox Vidro, R$ 1.499,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar a equipe de vendas da loja e solicitar o seu cartão. A análise é rápida e você pode comprar na hora. Aniversário Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Vamos dar sequência ao nosso TVC agora. Vamos falar de golpistas. Estão utilizando informações respeito da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física para lesar os contribuintes. Eles utilizam o nome da Receita Federal para tentar dar autenticidade para a informação. Geralmente enviada por e-mail. Confira na reportagem de Flávio Veras. Você já recebeu algum e-mail, supostamente, da Receita Federal pedindo para você acessar algum link do órgão? Se sim, cuidado, você pode estar caindo em um golpe. No entanto, a Receita informou que não manda mensagens com links para os contribuintes. De acordo com o órgão, toda a informação deve ser confirmada no portal ECAC, com o endereço seguro gov.br. Portanto, cuidado, pois esses estelionatários estão se especializando nesses tipos de crimes aqui no Brasil. A Receita Federal enviou uma mensagem para alertar os contribuintes sobre o novo golpe. Na mensagem falsa, os golpistas utilizam a logomarca comemorativa dos 100 anos do Imposto de Renda, além do endereço de e-mail do governo federal com as siglas gov.br. Tudo para dar uma impressão de autenticidade ao conteúdo. De acordo com a Receita Federal, os golpistas ainda informam os dados para recebimento da restituição do Imposto de Renda, que supostamente seria por uma conta PIX, e um link falso para visualizar o suposto comprovante. A Receita Federal alerta ainda que o órgão não faz esse tipo de procedimento. Qualquer suspeitas ou dúvidas, é importante que o contribuinte procure uma agência da Receita Federal mais próxima. Ó, abre o olho, fique atento nesses e-mails, em mensagens, porque os golpistas, eles clonam a mensagem, é quase que imperceptível você descobrir que não é na da Receita, mas cuidado, tá bom? Minha amiga Mari Verdano. Meu amigo Israel Espíndola. Temos selfie ou vamos fazer a nossa pose primeiro? Vamos fazer a nossa pose primeiro, apesar de já estar chegando aqui, pra mim, as selfies, um abraço pra todo mundo que tá mandando. Tem selfie de ontem à noite, porque a gente tem reprise, e o pessoal manda à noite também, ó. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Vocês que estão acompanhando a reprise, um beijo. E obrigado. Beijo pra vocês. Eu assisto também, às vezes, a reprise. Eu também, eu assisto, porque, né, tem que ver, tem que melhorar. Principalmente quando a senhora bagunça aqui, o meio de campo. Ele sempre, tá bom. Eu bagunça, eu sou bagunceira mesmo. Vamos lá, então. Mari, prepare na pose. Vai. Segundo meu diretor... Segundo meu... Da pose? Fecha na close? Ah, grava na pose. Ah, grava. Trava. Ah, trava. Desculpa. Mas segundo meu diretor, estou muito elegante hoje. Muito obrigada, meu diretor. Nossa. Vamos lá. Três, dois, um. Boa. Vamos lá, Mari. Boa. Foto no telão. Já temos? Já temos. Opa! Já temos. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Essa pessoa, esse ser, se chama Severina. É ela a responsável pela organização, pela limpeza e também pelo delicioso café que todos os dias ela prepara com muito amor e carinho. E claro que este animal de grande porte foi tirar uma foto com ela. Um beijo, Severina. Você mora nos nossos, né? No nosso. Eu amo a senhora e obrigado por você cuidar tão bem deste espaço e obrigado por você fazer um café maravilhoso. Mas diante de tudo isso que você falou que ela faz, ainda tem os deliciosos bolos que ela traz pra gente, viu? Dona Severina. E a torta de frango. Nossa senhora. Olha, a senhora achou que eu tinha esquecido, né? Não, mas me espere. Um beijo pra senhora. Que Deus abençoe muito. Obrigada por todo o carinho que a senhora tem não só comigo, com o Israel, mas com toda a nossa equipe aqui do Grupo RCN. Ela tá assistindo lá no... Eu tenho certeza. Ela e a Karine lá assistindo a gente. Ê, Severina, tá famosa, fia. Tá na TV. Linda. Tá paquita. Linda. Beijo pra senhora. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu abrir aqui, gente, porque me empolguei aqui. Só povo bonito hoje, hein? O pessoal mandando selfie, abriu minha câmera aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Acho que é a primeira vez. Primeira vez? Você nunca viu? Essas duas ainda não. Roxinho novo, tá vendo? A gente lembra, a gente lembra. Aos poucos vamos nos familiarizando com vocês. Lembra que eu te falei que assistiu na reprise? Eu acho que foi ela que assistiu na reprise, porque ela mandou assim, ó, manda um alô pra mim. O meu nome é Luciana e manda pra minha tia Cleusa também, que tava assistindo com ela. Tia Cleusa e Luciana. Mas só que essas duas tá aqui, ela mandou eu e a minha filha. Tá bom. E a filha? Como que é o nome da filha? Ela não mandou. Qual o nome da filha? Ô, Lu, manda pra gente também, né? A tia Cleusa, o nome da filha. Quem mais? Pode mandar o nome da família toda, tá bom? Beijo, beijo. Isso mesmo. Beijo, beijo. Ó, o Ribamar também tá te assistindo e ele tá assistindo pela live, viu? Bom dia, amigo. E esse aqui é o Pablo, mamãe, papai, vovó que mandou foto do Pablo. Qual que é o bairro de vocês? Lindíssimo aí, de blusinha de frio. Israel tava falando do clima aqui de Três Lagos, eu amo frio, viu? Tô pronta já. Só não tenho roupa pro evento. Toma o Pablo, né? Beijo aí pro Pablo e pra toda a família dele aí. Que obrigado por você estar acompanhando e mandando a selfie. Isso mesmo. Agora, lembra, a Gisela e a Amador, elas sempre mandam fotos. Mas a Gisela até me dá algumas ideias, viu? Ela mandou essa foto que é um TBT. Você já postou seu TBT hoje? Ainda não. Nem eu, ainda não postei. Ó, Gisela, a minha foto até agora não chegou. Hã? A minha foto. Qual foto? Que nós tiramos lá no dia da festa. Ó, Gisela, manda. Dá pra ele postar como TBT, tá vendo? A Gisela então mandou um TBT dela de 2021 com a Amador. Olha que sorte gostoso. Olha só, que legal. Um beijo pra vocês. Mandei também uma viagem que você fez, né? Ou um parente que veio visitar e estava na sua casa. Ou um show que você foi com o meu amigo Israel. Manda foto também pra gente. Eu não fui em show. Não? Não, não sai. Ah, não sai. Não. Acabou? Quer enganar vocês. Eu não. Não, eu fui na pesca. O que mais? A parecida do tabuado. Fui na parecida do tabuado, mas eu fui pra cobrir o rodeio. Aham. E aí no intervalo do rodeio tinha os músicos. Sim, sim, com certeza. E já me mandou também um convite de um rodeio que vai ter em Seu Víria. Olha, em Seu Víria. Já me mandou. Não, ele não vai em show não. Não, a gente vai pra trabalhar. É. A gente vai pra cobrir o rodeio, pra trabalhar. Uhum. Tá bom? Tá bom. Não, não é? Não, daqui a pouco eu volto. Pessoal, daqui a pouco a gente vai conhecer a história do Lourenço. Em pleno dia das mães, resolveu de nascer. Não esperou nem chegar no hospital, não. Nasceu dentro da ambulância. Daqui a pouco. Sou eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Vamos lá. Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Portinário 80 por 80. Retificado 94,90. Kit porta pronta MGM 699,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus 1 69,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar. 1.299,90. 1.299,90. 1.299,90. 39 anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrato irreclinável de assento e encosto de 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. TVC Agora. De volta com o TVC Agora. Já ia falar TBT. De tanta má, tá falando TBT, TBT, TBT. Já ia falar TBT, mas é TVC Agora. E vamos abrir este bloco já contando a história do Lorenzo. O menino apressado. Bom, vocês ficaram sabendo, vocês que acompanham aí o RCN67, o nosso portal. No domingo, ele resolveu de nascer em pleno dia das mães. Até aí tudo bem. Só que, de uma forma inusitada, ele nasceu dentro da ambulância do SAMU. Vamos conferir essa história. Este é o pequeno Lorenzo, dormindo tranquilamente, o sono dos justos. Mas o bebê de quatro dias pregou uma surpresa na família no último domingo, em pleno dia das mães. O rapazinho aí acelerou o nascimento. Mas quem conta essa surpresa é o pai, o Marcos Rodolfo. Eu estava sentindo muita dor, né, e não queria ir para o hospital. Aí começou a sentir mais constrações, né, de cinco, cinco minutos. Aí nós, não, nós vai ter que chamar o SAMU. Aí chamou, o SAMU veio, fez o procedimento deles. Aí colocou no SAMU, fomos chegando de frente da base do SAMU, ganhou dentro da ambulância. Aí realizou com sucesso. Aí foi para o hospital, só que como nasceu o prematuro, né, ele vai ter que ficar tomando banho de luz. E está internado lá ainda. Da casa da Jéssica, no Jardim Flamboyant, até o hospital onde seria realizado o parto, são aproximadamente cinco quilômetros. Por volta das 16 horas, o SAMU foi acionado. E no percurso, bem neste local, a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência teve que parar, porque o pequeno Lourenço estava com pressa e queria nascer. Uma emoção inédita para o pai, Marcos, que aproveitou para cortar o cordão umbilical. Assim que o pequeno Lourenço nasceu, toda a equipe do SAMU que fez o parto do menino fez esse registro para mostrar que o domingo foi mais que especial. Já para o Marcos, pais de outros seis filhos com a Jéssica, a chegada do Lourenço é mais ainda que especial, pois ele teve a oportunidade de cortar o cordão umbilical. Como foi a primeira vez, foi bem emocionante, né, bem diferente. Das outras vezes eu estava trabalhando, não tive oportunidade de ver, né, mas dessa vez eu até cortei o imbigo dele. Foi muito legal. A Jéssica e o Lourenço estão no Hospital Auxiliadora. Por ser prematuro, o Lourenço ainda precisa fazer a fototerapia. Ela gravou um vídeo falando da emoção de ter tido Lourenço na viatura do SAMU e que agora precisa de ajuda. De acordo com o último boletim médico, mãe e filho estão bem. Foi um momento muito gratificante para mim. Não foi um parto que eu não estava esperando. e nasceu para a Imantusa e vi um tombo que eu levei no dia seguinte. Mas graças a Deus, Deus foi um anjo da minha vida, que foi o povo do SAMU, o doutor Samuel, se eu não me engano, porque foi muito corrido, coitado. Foi muito gratificante mesmo. Estou muito feliz com o meu bebê, apesar de não estar aqui no hospital ainda. O bebê está passando por sessões de fototerapia e passa bem. Em breve, irá receber alta e voltar para casa. Lá na casa do Lourenço, ele vai conhecer outros seis irmãos. A escalação desse time está na ponta da língua do pai. Tem um mais velho, que se chama Marcos Vinícius, tem 15 anos. Aí vem o Cauã, Brita Assunção, que tem 11. Aí vem o Kaique, Brita Assunção, que tem 10. Aí vem a Sofia, Brita Assunção, que tem 5. Aí vem a Yasmin, que tem um ano. Depois vem o Heitor, que tem 3. E agora vem o Lourenço, renascido. Eita, uma escalação num time já, hein? É, pai. Dá para abrir uma empresa, os funcionários já têm. Brincadeiras à parte, mas a chegada do Lourenço vai apertar ainda mais o orçamento da família. Eles moram no Jardim Flamboiã, nesta pequena casa. O Marcos é pedreiro e conta que necessidades a família não passa, mas é um sufoco para pôr comida dentro de casa. E quem puder ajudar com fraldas, roupas e leite em pó, a família irá receber com muito amor. Se eles puderem estar me ajudando, eu e meu esposo, e nós temos as crianças também. Aí ele não pode trabalhar, porque não pode deixar ele sozinho. E só tem eu e eles, né? Moram de favor lá na casa da minha mãe, que eu pagava aluguel, aí minha mãe agora deu para nós morar. Aí nós estamos precisando das coisas. Se eles puderem estar me doando, se eles puderem estar me ajudando, porque ele nasceu fora do tempo, não era hora dele nascer ainda. Eu agradeço muito vocês. Estou muito feliz mesmo por ter ele na minha vida. A gente está precisando mesmo de uma ajuda, porque como eu trabalho de pedreiro, ele chove, já atrapalha. Às vezes você pega um serviço, não sei se você faz ele, já acaba, sem ficar parado esperando aparecer mais. Está difícil. Se pudesse alguém dar uma força em uma fralda, um leite, alguma coisa, porque tem uns outros pequenos também que mamam, né? Eu vou estar agradecendo mesmo. Ó, caneta, papel na mão, para quem puder ajudar a família aí do Marcos e da Jéssica, anote aí o telefone. 67-99270-9765. Vou repetir. 67-99270-9765. Tudo que você puder doar para esta família, leite, fralda, roupa de neném, enfim, você vai estar ajudando aí a família, e principalmente o próximo, diante do que nós estamos falando, né? Porque semana que vem é o dia já, o frio vem chegando, então, vamos ajudar aí essa família, tá certo? Olha só, no MSCAP dessa semana, por apenas 10 reais, você concorre a dupla chance e ainda ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate, o título de capitalização de Mato Grosso do seu MSCAP regional. Por isso, tem muito mais chances de ganhar. No primeiro sorteio, 7 mil reais. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start CG 160. E no quarto e principal sorteio, tem um Jeep Renegade 1.8, Flex 16 válvulas automático. Valor? 120 mil reais. Oh, prêmio, hein? E ainda tem 20 giros da sorte no valor de mil reais. Tudo isso por apenas 10 reais. Ainda você concorre aí a dupla chance. O MSCAP é regional e por isso, muito mais fácil de você ganhar. Lembrando que comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Acompanhe o sorteio ao vivo, onde aqui, todo domingo às 9 horas da manhã, na sua TVCHD, canal 13.1. Adquira o seu MSCAP até domingo e boa sorte. E por falar em MSCAP, as pessoas não compram, aí vivi reclamando, viu, dona Mari? Queria ganhar, queria ganhar, queria ganhar. Acontece que o pai aqui comprou. Oh, mas claro, preste bem atenção. Ontem, eu entrevistei a sortuda que ganhou o carro. Já pedi pra ela passar um pouco de mão aqui em mim pra atrair sorte. Hoje de manhã, entrevistei um dos ganhadores da rodada da semana passada do MSCAP, que ganhou 5 mil reais. Já pensou? Você com 5 mil reais? Pois é, detalhe, os outros, aqui em Três Lagos, outras duas pessoas também ganharam. um cidadão ganhou também na rodada de 5 mil reais e um outro Três Lagoenses ainda ganhou no prêmio especial de 400 mil reais. Só que esse prêmio, eles vão ter que dividir porque teve mais gente, né, que foi sorteado, se eu não me engano, 40 mil reais pra cada um. tá bom pra você ou não? Pra mim, nossa, uma ajuda imensa. Então, não estranhe-se na segunda-feira, na hora que eu falar aqui do MSCAP, falar meu nome, eu ganhei. Ah, meu amigo, eu sempre digo, sorte não é pra quem precisa. Sorte é pra quem vai atrás, que participa, que compra, que preenche o cupom, abre as portas da sorte na sua vida, MSCAP. Vamos conhecer a história aqui do seu Antônio? MSCAP vem fazendo aí a alegria de vários Três Lagoenses. No último sorteio, três pessoas ganharam. Dois no giro de 5 mil e uma pessoa aí vai dividir o maior prêmio de 400 mil. Aqui do meu lado, o seu Antônio Liberato de Alencar, 72 anos, construtor, ganhou 5 mil reais. Quantas cartelas, seu Antônio? Cinco. Como é que foi a emoção de ganhar esses 5 mil? Fiquei até tranquilo. Fui avisar, me avisar, depois saí, passei no frango frio ali e a menina falou, olha, você não mora não, até lá que mora. Olha, você parece que está tranquilo, você ficou sabendo se tinha ganhado? Eu falei, não, falou, olha aqui, você ganhou. aí, quando foi uma hora da tarde, onde eu comprei, não me ligou. Ou seja, MSCAP realmente, o que promete, cumpre. Isso é certinho. Agora, fala para nós aí, a sorte, como é que funciona para ter sorte? Você tem que comprar a cartela e fazer o jogo, senão você não ganha. Para essa semana, para essa rodada, já comprou a cartela do MSCAP? Comprei 5. Eita, esse é o seu Antônio aí, que ganhou 5 mil reais no MSCAP. Você também pode ser um sortudo igual ao seu Antônio, basta comprar a cartela do MSCAP desta semana. Consegue fechar aqui, Ricardinho? Fazendo um favor? Pode mostrar aí, a minha cartela já está em mãos, o prêmio principal está aí, esse Renegade, boa, Ricardinho. O segundo prêmio, o prêmio principal é o Renegade. Depois vem a moto Honda Start, depois tem 10 mil reais, depois tem 7 mil reais e sem falar na rodada da sorte, 20 rodadas de mil reais. Pode voltar, Ricardinho, que eu vou agora pegar aqui. Essa cartela é minha. Ó, já estou sentindo o cheiro. O que vier lucro, meu irmão, o que vier lucro, se eu ganhar na rodada mil reais, estou de boa. Se eu ganhar os 7 mil reais, estou lindo. Se eu ganhar os 10 mil reais, maravilhoso. Se eu ganhar o Renegade, segura o pai. Segura o pai, que o pai vai estar de Renegade, ó, em três lagoas. Não quer ganhar? Não compra. Agora, se quer ganhar MSCAP, essa é minha. Tira o olho. Está aqui, ó. Já vou até cantar a pedra aqui da minha cartela, a cartela premiada de número 57.699. Anota aí, esse número é a cartela do pai, tá? Domingo, na hora que você estiver acompanhando aqui, na hora que você fala assim, a cartela premiada 57.699. Saiba, é o Israel Espíndola. Hã? Já pensou? Vai querer dar uma volta no meu Renegade? Partiu, Ricardinho? Renegade? Pescar? Ah, o pai de Renegade. Não, estou brincando. Rapaz, mil reais no giro da sorte, já vou ficar feliz. A Honda, a moto, o CG, de boa. 10 mil, dá para pagar as contas. E os 7 mil, então, meu irmão? Aí, segura a Silvíria. Partiu. Ó, além de tudo, ainda a gente está ajudando o hospital de câncer lá de Campo Grande, hein? Então, vale a pena. O pessoal não está acreditando. A Fiat Toro, que foi o primeiro sorteio, saiu para cá, para Três Lagoas. O vencedor da Toro foi para cá. No domingo passado, o ganhador do prêmio principal, que era os 400 mil reais, um é daqui. Vai morder aí, vai ganhar aí 10 mil reais. E os outros dois sorteados aqui de Três Lagoas, ganharam no giro da sorte 5 mil reais. Seu Antônio, eu consegui encontrar o seu Antônio. Os outros dois, não quiseram falar, desligaram o telefone, não quiseram se pronunciar. Mas o seu Antônio, nos atendeu ali. Então, você de Três Lagoas, faça como eu, ó, adquira já a sua cartela MSCAP, tá bom? Depois de dois anos sem realização de festas, por causa da pandemia, da Covid-19, a expectativa é positiva em 2022, para a volta dos grandes e pequenos eventos. Depois do carnaval em que os Três Lagoenses não puderam pular por conta da pandemia que estava em alta, agora é hora de se preparar para as festas juninas e julinas. Em Três Lagoas, alguns estabelecimentos comerciais já começam a colocar os produtos em exposição para venda. O comerciante, Huberto Gorg, e a esposa já estão na correria para deixar a loja caracterizada para esta época do ano. Já começamos, já estamos até esperando mais remessa de mercadorias, vestidos, saias, terninho também, tudo junino. Balões, chapéus, de palha, rendado com trancinha, enfeites, adereços, tudo para a festa junina. Algumas lojas em Três Lagoas já estão assim, com os produtos sendo comercializados. E a expectativa é muito positiva por parte dos comerciantes e também dos vendedores, porque depois de dois anos de pandemia, esse é o primeiro ano em que a população vai poder curtir as festas juninas e julinas com mais tranquilidade, já que a pandemia está sob controle. Com certeza, agora eu acredito que a expectativa é muito boa. Eu acredito que vai, acho que com essa liberação agora, o pessoal está sempre, né, já gostava, o negócio vai ficar melhor ainda, está tudo liberado e a expectativa é boa, hein. A vendedora Irene disse que há uma semana os produtos começaram a ser expostos. Nós começamos já tem uma semana, só faltamos expor agora no manequim e estamos acreditando porque esse ano já começou bem, com muitas festas, o povo está animado, alegre, festejando, o que não teve há dois anos atrás está acontecendo agora. Então, a gente está esperando com bastante expectativa mesmo para essa festa junina. Irene diz quais são os produtos mais comercializados nesta época do ano. Olha, sai adereços de cabelo, muitos, porque tem gente que já tem algumas peças em casa, reservada de outras épocas de fantasia junina, mas sai os vestidinhos, sai saias de tule, também com adereços que a gente prepara na hora, na loja. Aqui a gente tem uma variedade tanto pronta como a gente caracteriza também as saias de tule no junino, tá? Os preços dos produtos variam. Os vestidos, por exemplo, podem custar de R$ 69,00 até R$ 169,00. Os produtos não são comercializados apenas para as grandes festas, mas para as escolas também. Segundo a vendedora, as vendas não se resumem apenas em junho e julho. Entrou junho, já começa a comprar e ela se estende até agosto. Não é só junho, julho, não. A festa se estende porque tem umas festas temporárias que o povo gosta. De repente, a gente está guardando a mercadoria e a gente tem que voltar a mercadoria para a loja porque tem festas. Então, a gente está esperando mesmo uma expectativa muito grande até agosto. E tem também as crianças, as escolas fazem muita festa junina, né? Sim, as escolas todas. A gente não fica livre das escolas. As escolas são as principais que aderem às fantasias. Que bom, hein? Nossa, depois de dois anos não vi a hora chegar às festas junina e também a julina. Tem muita gente que comemora a festa julina. Uma delícia. E por falar em coisa boa, é hora de renovar a sua casa. Vem para o Festival de Utilidade e Decoração. Adivinha de onde? Da Giga, é claro. Coisa boa. A Giga tem preços imbatíveis para você pagar em até 12 vezes no cartão sem nada de juros. Fazer compras já é muito bom. Mas fazer compras na Giga é melhor ainda, não é mesmo, amiga Mari? Claro, Israel. E olha só, a Giga é uma loja ampla, climatizada e tem tudo que você procura e sempre com o melhor preço. gente, confira só algumas ofertas. Olha, cesto telado com tampa de 60 litros só R$29,99. Tem também a balança de banheiro quadrada só R$49,99. E olha, isso aqui eu adoro, viu? O tal do espelho. Espelho com moldura, gente, de 53 por 123 por apenas R$109,99. É, o festival de utilidade e decoração da Giga. Renove a sua casa e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros. Giga a gigante do seu lar. Obrigado, amiga Mari, por falar. Já fica aqui. Tô aqui. Porque agora... Tô aqui. Porque agora é hora de fotos. Agora é hora de selfies. É a hora dos nossos telespectadores. Tá legal o jornal, né? Tá muito bacana, né? Descontraído. Uma energia boa. Quinta-feira. Histórias de vidas muito boas. E olha, deixa eu pegar aqui. Esse cowboy aí. É o Heitor? Deixa eu ver se eu acertei. Deixa eu ver se eu acertei. Sim, é o Heitor e a mamãe Raquel. Quem mandou essa foto de TBT foi o papai Mauro. É TBT? É, um TBT. Que legal. Um abraço pra você, viu, Mauro? Obrigada, viu? Olha, aqui nós temos, deixa eu ver aqui o nomezinho deles. Aqui, ó, achei. O Jonathan e o Ravi. Eu acho muito bacana os pais que já colocam a criançada desde pequena pra assistir jornal. Tá aqui, ó. Um eu achei. Achou aí, né? Esse é o Ravi. Esse aqui é o Jonathan. Um beijo pra vocês. Um beijo pra mamãe também. E que bairro eles são? Acompanhando. Acho que são do BenTV. Acho que são do BenTV, se eu não me engano. Isso, Novo Oeste. Muito bem. Olha o TBT. Ó, aí, ó. Essa era a foto quando eu estava chegando lá no Festival da Pesca, passando tranquilamente, aí a Gisela, Gisela, Israel. Falei, levei até um surto. Falei, meu Deus, até aqui o Procon já tá atrás de mim? A polícia foi me buscar? Era a Gisela. Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Obrigado, Gisela, pelo carinho, tá bom? Gisela, e olha só, não é só você que tem TBT não, tá? A Gisela também me marcou numa foto com o Amador, depois eu vou compartilhar lá no meu Instagram. Um beijo pra vocês. Influência. Pois é. Agora temos aqui a Jussara e a filha Esther, lá do bairro Vila Aro. Um beijo pra vocês. Esther também acho muito bonito, forte, né? Beijo pra vocês, viu? Ó, bom dia, estamos ligadinhos aqui no Jardim Carandá. Quem mandou foi a Emídia, mas esses aqui são os filhos dela, a Thaís e o Thales. Valeu. Beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, viu? Acabou? Acabou. Não tem mais? Não, eu volto daqui a pouco. Ah, tá. Entendeu? Eu venho, volto. 992-34-4539. É o WhatsApp do TVC agora, você pode participar. Fica à vontade, tá? Tanto na transmissão ao vivo, quanto na reprise. O importante é você participando conosco. Com certeza. E a gente fica aqui estreitando ainda mais a nossa amizade, sabendo quem são vocês, moradores de Três Lagoas e toda a região também. Isso mesmo, Israel. Volto já já, hein? Volta já. TTC agora. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de requete. Uhul! Eu ganhei! Não tô acreditando até agora. Tem que comprar, gente. Vamos comprar. Eu já comprei a minha. Dessa próxima semana já tá garantido. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 7 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG e no quarto, um chip Renegade zero quilômetro. MSCAP e ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1 e 23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos Coral concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498,00. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 67999-11-3232. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, imagens da rua Mário Mancini, 25 graus. Falamos aí da previsão do tempo, está essa temperatura gostosa, tranquila, bem amena. Não está aquele calorão, aquele calorzão que chega a incomodar e nem está aquele frio também que incomoda. Mas nós já estamos alertando que os centros meteorológicos aqui do Brasil, o Climatempo, o CPTEC-IMPE, também a Estação de Meteorologia da Uniderp em Anguera, em Campo Grande, o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, estão emitindo este alerta para a frente fria que está se aproximando de Mato Grosso do Sul a partir já deste final de semana. Chuvas no domingo, na região Sul do Estado, podendo já chegar aqui também em Três Lagos, mas o friozão mesmo é a partir da quinta-feira da semana que vem. Dizem que o frio, as temperaturas irão cair muito, 7 graus, a mínima, para Três Lagos, com máxima de 18 graus. Então, é bom já preparar aí o acolchoado, os cobertores, tirar para fora, bater, lavar, tomar sol, para não ter que dormir depois aí com aquele cheiro de guarda-roupa. Tá bom? A gente acompanha agora uma reportagem sobre o aumento nos casos de câncer de boca aqui no Estado e com alerta aos moradores de Três Lagos que têm o hábito de compartilhar a bomba de tereré ou até mesmo narguile. Essa prática pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis como HPV. Confira! Tereré, HPV e câncer bucal. O que essas três coisas têm em comum? Tudo! É que o compartilhamento da bomba de tereré pode ser porta de entrada para a transmissão de doenças. A relação entre a bebida mais tradicional de Mato Grosso do Sul e o câncer foi tema de uma palestra aberta a toda a comunidade treslagoense no campus da UFMS ministrada pela professora doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço que é mestre e especialista em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Nós vivemos uma pós-pandemia então as pessoas estão com saudade de confraternizar de se encontrar elas têm um desejo maior ainda de se relacionar e nós precisamos fazer isso com segurança não só pensando no COVID mas pensando em outras condições que também afetam a nossa saúde. O câncer bucal por exemplo hoje tem como principal fator de risco o HPV nós vivemos uma pandemia de HPV e nós tivemos um aumento de 225% nos cânceres gerados por HPV no Brasil. Então é uma preocupação muito grande fala-se muito sobre o HPV e o câncer de colo de útero mas muito pouco fala-se sobre os 15 mil casos por ano de câncer bucal e 80% deles tem o envolvimento do vírus do HPV. É um vírus que é uma doença que pode ser sexualmente transmissível mas também pode ser transmitida por objetos como compartilhamento das bombas então o evento tem o nome de tereré. Não somente o tereré é o vilão nessa história. Os narguiles e os cigarros eletrônicos também são riscos para as DSTs. O alerta aumenta com a rápida popularidade dos vapors. Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos no Brasil. O índice é de 10% entre os homens contra quase 5% entre as mulheres e é justamente a nossa região a que mais fuma cigarros eletrônicos com 11%. A mesma pesquisa mostra que 17% dos jovens são os que mais usam o narguile. Compartilhamento das bombas de narguile que infelizmente tem ganhado muito espaço no nosso estado. Nós temos que falar também do uso do tabaco sem fumaça o tabaco de mascar que é muito comum em ambientes country que é bastante típico da nossa região. A especialista também destaca a mudança do perfil do paciente que mudou de um público etilista e tabagista para homens mais jovens e não vacinados contra o HPV. Nós vamos falar de um problema e já estamos contemplados com a solução. Infelizmente muito poucas pessoas sabem ou valorizam infelizmente vacinas de HPV venceram e foram descartadas foram para o lixo. Então o investimento de 20% do orçamento total em vacinas até antes da pandemia porque depois isso mudou um pouquinho mas justamente porque o HPV hoje é responsável por 5 a 10% de todos os cânceres. Então é super importante que as pessoas tomem conhecimento desse recurso que está disponível e que não estão usufruindo. Pacientes jovens entre 18 e 35 anos já com lesões na orofaringe então até 10 anos atrás os principais tipos de câncer de boca eram de lábio provocado por sol e língua e agora é a orofaringe justamente por causa dessa alteração do perfil do paciente de câncer bucal não é mais somente homens na faixa de 60 anos mas pessoas realmente jovens. O HPV é o grande vilão do câncer bucal prova disso são as estatísticas Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior incidência de câncer de boca em todo o país perdendo apenas para o estado do Rio Grande do Sul e Três Lagoas é o segundo pior município em números de casos de câncer bucal em todo o estado por aqui as estimativas dão conta de que a cada 100 mil habitantes 8,3 homens são diagnosticados com câncer de boca A Silvia é professora universitária e acompanhou a palestra ela é gaúcha natural do estado que mais registra incidência de câncer bucal no país e por isso reforça a importância de encontros como este Eu acho essas atividades extremamente importantes porque é um tema pouco abordado e eu acho que poucas pessoas sabem da importância e dos cuidados que se deve ter em relação a esse tema então a professora Maria Fernanda é muito boa nisso e ela coloca de maneira bem prática as prevenções e tudo que circunda o tema A universitária Alana concorda Eu acho muito importante o assunto que está sendo abordado no HPV eu acho muito importante para os adolescentes todos em geral aprenderem sobre esse assunto sabia já disso inclusive é bom às vezes a gente evitar compartilhar a bomba do tereré Segundo o Inca 16 mil novos casos de câncer bucal são registrados todos os anos no país esse é o quinto tipo de câncer mais frequente em homens e o sétimo entre as mulheres o Brasil é o quarto país no mundo em número de lesões e olha só no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região é pessoal TVC agora está chegando ao fim vem aí RCN Sports minha amiga Mari muito obrigado pela companhia cada vez melhor muito obrigada você por tudo por estar sempre aqui continue você participando conosco amanhã é sexta sextou já já eita com um pezinho lá já e vamos festar acho que sim merecemos a gente trabalha para isso e quem que paga a fatura depois nós nossa a gente fica por aqui vem aí o RCN Sports então continue com o livro aniversário 39 anos todimo aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão todimo porcelanato 61 por 1 e 20 esmaltado polio